Orquídeas são plantas ou flores? As duas, então não tenha medo de errar. Mas o que interessa é o que sentimos no momento em que estamos à sua frente. Orquídea é uma planta ou uma flor exuberante, pela sua leveza, multicores e formas. São encontradas nas florestas, matas e nas casas de quem não fica sem a sua beleza. Qual delas você escolhe? A Gros no Campo veio conhecer o sétimo festival de orquídeas de Piedade, a 100 quilômetros de São Paulo. A associação já existe há seis anos? Seis anos e meio. Aí agrega aproximadamente 45 associados, todos amantes de orquídeas. Uns são produtores maiores, outros são pequenos, mas a gente reúne os admiradores de orquídeas, os apaixonados. E as pessoas que vêm aqui podem comprar também? Sim, pode comprar, nossos festivais têm vendas. Nós fazemos uma exposição anual que está sendo nacional já, a gente traz outros municípios aqui para Piedade, com as plantas deles. Então aí agrega vendedores e expositores de Piedade e fora de Piedade também. Aqui se pode observar centenas de espécies e visitar orquidários, conversar com quem produz, como dona Catarina. Comprei esse vasinho de orquídea. Isso é uma orquídea, não é? Isso. Muito bem. Aí eu levo para a minha casa. Aí já acabou a flor. Acabou a flor. E agora? O que eu faço? Então agora é o senhor manter, por exemplo, se viu que ainda dá para ele aumentar aqui, ter espaço para crescer outro broto, o senhor deixa e vai dando adubo. E água? E água. Três vezes por semana? É mais ou menos. Duas para três vezes. Por semana. E daqui a pouco ela vai florescer. É, o broto novo que sai, que dá flor. Entenderam? Você pode ter na sua casa. Ela não é um vaso grande, é um vaso pequeno e você vai ter uma flor maravilhosa. Quem vem à Piedade não volta para casa sem conhecer essa maravilha de perto. A orquídea é fascinante, né? Eu falo, é a perfeição de Deus, né? Transformada em planta, em flor. Então ela agrega perfume, ela agrega beleza, cores, né? E quem se apaixona pela orquídea a vida toda, né? Isso vai até o túmulo, né? Então tem muita gente que gosta de orquídeas. E aqui existem os produtores, né? Sim. Mas a cidade não é exatamente o foco dela, não é a produção de orquídeas. Não, o foco não é a produção de orquídeas. O clima nosso é excelente para orquídeas. Só que o foco da cidade como um todo é agrícola. Então se legumes, vegetais, né? Que são cultivados, né? Ela é tipicamente rural. Então orquídeas está sendo mais um diferencial aqui para a cidade. E nós com a associação nossa estamos tentando divulgar ao máximo, né? A paixão por esse segmento, né? Da agricultura. Você estava me falando da topografia da cidade e que tem várias temperaturas, né? Isso é muito interessante. Sim, é interessante. Nós temos vários tipos de clima ao mesmo tempo. Chove num lugar, não chove no outro. Tem lugar que tem muita neblina. Tem lugar que às vezes a temperatura é bem baixa no espaço. Você atravessa, sei lá, uns 10 quilômetros. A temperatura chega bem mais alta. Então é muito irregular. A topografia é nossa. Então ela traz vários climas ao mesmo tempo. Essa topografia, quando ela fica bem fria, num lugar bem frio, é bom para a orquídea? É, orquídea depende da variedade. Tem orquídeas que gostam mais de clima frio, tem orquídeas de clima temperado. Mas piedade, como ela agrega essas várias temperaturas, então a gente consegue produzir praticamente de tudo. Qual a maior dificuldade que vocês entendem? Porque a orquídea é uma frio muito delicada, né? Qual seria a maior dificuldade? Eu acho que a gente tem que adquirir conhecimento. Conhecer a planta que você dá com ela na mão, saber o que ela precisa para você dar o que ela realmente tem necessidade. Porque nós temos orquídeas que são de árvores, elas ficam presas em árvores, só que a gente acaba colocando elas em vasos. Então você tem que saber o que ela precisa para ela realmente poder estar se desenvolvendo. Então a gente tem que saber o adubo que vai usar, o tipo de substrato que vai usar para elas, né? Então isso aí a gente... é o conhecimento, é a troca de informações. A gente pesquisa muita coisa com outros produtores de outras cidades, produtores nossos que já conhecem um pouco mais, né? A gente vai somando conhecimentos para poder dar para ela o que ela precisa. Então a gente fala, no começo você tem medo de cuidar de orquídea, mas depois você se acostuma, vira um hobby tão gostoso e faz muito bem para a saúde também, né? Desestressa, é muito bom tudo isso.